Salmão e bacalhau. Dona Neibis já escolheu os pratos que vão fazer parte do almoço da família na sexta-feira santa. Na hora da compra, ela é exigente. O salmão, né? Se ele está bem vermelhinho, né? Então... É um sinal que ele é um bom peixe. Um bom peixe, né? Então de uma boa qualidade, né? E olha a data que ele foi de validade ali. Para Marcos, o peixe também é tradição. Mas o empresário ficou assustado com os preços. O preço está bem fora. Está bem fora. Ainda mais essa semana que eles aproveitam mesmo para jogar o preço lá para cima, né? Mas está bem fora o preço. E aí tem que pesquisar bastante. Tem que pesquisar bastante. Quem for comprar peixe congelado, além de olhar a qualidade e o preço, tem que ficar atento também ao peso. O IPEM Instituto de Pesos e Medidas verificou que em algumas embalagens há mais gelo do que o limite permitido, que é de 4%. Em alguns casos, a diferença chegou a 20%. O consumidor paga por um quilo, mas na verdade leva para casa apenas 800 gramas. O gerente do IPEM explica que não tem como perceber a fraude sem abrir o pacote. Por isso, a dica é olhar bem a embalagem. Se suspeitar que tem muito gelo, não compre. Prefira o peixe fresco. O próprio consumidor, ao pegar a embalagem do produto, verificar se não existe aquele gelo adicional dentro da embalagem, aquele gelo quebradiço que fica, às vezes, dentro da embalagem, que é diferenciado do produto. O congelado, ele satisfaz o consumidor na medida em que ele possa aguardar, ter armazenado esse produto para fazer uso com o maior tempo. Mas, em contrapartida, ele está, automaticamente, em alguns casos, levando menos produto do que deveria. Rosângela também já definiu o cardápio e prefere não correr riscos. Congelado esse filé, essas coisas, não. É mais para o dia a dia, assim, também. Para essa sexta-feira, não. Prefere o peixinho fresco? É, prefere o peixinho fresco.